A vida é uma sucessão contínua de oportunidades. Oportunidades de mudança. Oportunidades de crescimento. Oportunidades de potenciar o nosso talento. Num mundo profissional em constante mudança, as questões começam a surgir. Estarei preparado para os desafios do futuro? Como poderei destacar num mercado de trabalho tão competitivo e em permanente evolução? Para te ajudar, a Universidade de Coimbra juntou-se à Randstad, empresa multinacional, referência na área de recursos humanos e com a representação em 39 países, para lançar o programa Improve Yourself. Um programa digital inovador de acompanhamento, aconselhamento e gestão de carreira no seio universitário. O programa assegurará aos atuais estudantes e recém-graduados da Universidade de Coimbra Aconselhamento digital personalizado Serviços de seleção e recrutamento Formações digitais e serviços de acompanhamento e gestão de carreira. Um programa único e especificamente desenhado para te auxiliar na preparação do teu percurso profissional. Nunca pares de te desafiar. O teu futuro é agora. Improve Yourself Sabe mais em improveyourself.uc.pt